Legal. Eu já fiz aqui um outro bate-papo com o autor desse livro aqui, Curso de Direito Aduaneiro, que é do Solon 100, e é um livro fantástico, um livro não só para a comunidade dos operadores de direito, mas para toda a comunidade do comércio exterior, um livro bem preparado, são 504 páginas de conteúdo sobre direito aduaneiro, também é um livro que inovou na área do direito aduaneiro, nós não temos tantos conteúdos publicados assim, mas aí, pegando esse livro, eu fui lá rapidamente, que é uma coisa que enquanto despachante aduaneiro me interessa muito, é as penalidades, vamos ficar preocupados com as penalidades, porque a importação no Brasil parece que foi feita só para penalizar, porque quando você olha, é tanta coisa que você tem que ficar atento, que o importador tem medo, e aí, quando eu abro o sumário e vou ver aqui sobre penalidades, tem sim, tem um capítulo lá, infrações e penalidades, aí eu vejo o capítulo infrações e penalidades, penalidades, penas de perdimentos, multas, me fica então uma senhora curiosidade, eu estou vendo aqui coisas de questões administrativas, é a multa por algo que você deixou de fazer, é a pena de perdimento por você ter cometido uma infração tão grave que vai perder a mercadoria, é qualquer outra situação que tem a ver com algo administrativo, mas não está aqui inserido nesse livro e em outros, eu não estou falando só desse livro, estou falando do contexto que a gente percebe, não está inserido aqui quais são os problemas decorrentes do que vem depois, porque a gente sabe que a fiscalização é obrigada a notificar o Ministério Público para que aquele, digamos, crime aduaneiro, eu não queria falar essa palavra, deixar para você, mas que aquele problema aduaneiro também possa ser analisado na esfera penal. Estou enganado ou ainda há muito caminho a ser percorrido pelas publicações e conteúdos de uma forma geral para o direito penal no âmbito aduaneiro, Fran Carlos? Não, você não está enganado, Carlos. O direito penal no âmbito aduaneiro, como você se referiu agora, ele é sim muito pouco explorado. Foi inclusive uma dificuldade que eu tive quando eu comecei a atuar nessa área, porque eu me graduei e na faculdade a gente não estuda direito aduaneiro, a não ser que algumas faculdades oferecem algumas disciplinas eletivas. Na minha pós-graduação de direito penal e processo penal, não tinha nenhum módulo de direito aduaneiro. Existem alguns cursos bem específicos, mas não muito importantes em questão de reconhecimento nacional de direito penal aduaneiro. Livros pouquíssimas, publicações pouquíssimas, até você digitar no Google e for procurar algumas páginas, você vai encontrar, mas nada com muito, com muita profundidade. Os livros de direito aduaneiro, como você exemplificou, eles, por mais completos que sejam e cumprem sua função ao falar do direito aduaneiro, não é o conteúdo deles diretamente falar sobre a parte penal que decorre do aduaneiro, porque isso é parte, essa parte é obrigação, é função daqueles que estudam direito penal. São regras totalmente diferentes do processo penal e do processo aduaneiro, que é um processo administrativo. A forma como as coisas acontecem numa persecução penal, independente do crime que tenha sido, que esteja sendo investigado ou processado, ela é totalmente diferente da esfera administrativa, então existem muitas peculiaridades dentro do direito penal no geral, que foge às especificidades do direito aduaneiro, do direito administrativo no geral. Seria muito importante, e eu não tenho presenciado, não tenho visto, um movimento no sentido de intensificar e de melhorar e de aumentar o rigor e a tecnicidade no estudo do direito penal aduaneiro, seria muito interessante que isso acontecesse, a gente está se empenhando aí, tentando mobilizar nesse sentido, mas até o presente estado, até a presente situação que nós temos, é sim um tema que é muito importante, importante, porque é recorrente, são recorrentes os casos de crimes que, aduaneiros que são levados à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, então é muito importante, porque são crimes, às vezes, de pena alta, às vezes podem causar uma multa alta, às vezes podem quebrar uma empresa, né, de importação, de exportação, então é muito importante, porém, você está certo, ainda assim, é pouco explorado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto